Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, não sei se tá bom com vocês porque vocês tão caçando fofoca na internet, né? Notícia tirando saber as coisas. Então, não sei. Não sei. Eu tô aqui, eu tô me sentindo Nelson Rubens hoje, querido. Falando dessas coisas pra vocês. Oi, eu não costumo fazer esse tipo de vídeo aqui no canal porque aqui não é um canal de fofoca, né? Vocês querem ficar mais inteirado na situação, vocês batem a palma na porta da casa do Léo Dias. Mas o que que aconteceu? Olha a cachorrada latindo na vizinha. A cachorrada tá louca também, tá todo mundo querendo saber. Então, o que que aconteceu? Um monte de vocês começaram a mandar mensagem pra mim lá no Instagram. Fubá, olha esse vídeo, olha esse vídeo da Blaze, olha esse vídeo da plataforma de jogo, olha esse vídeo do jogo do Foguetinho. Porque vocês sabem que faz pouco tempo que eu neguei fazer uma propaganda pra essas plataformas de jogo aqui e eu mostrei lá no Instagram. Por isso que é importante me perseguir no Instagram também, não é só aqui. Quem me persegue no Instagram, viu? Mostrei lá o print. Falei pra isso que eu não podia ainda taquei nas costas dos seis. Mas calma que nós já vamos falar sobre isso, Fubá. Nesse vídeo eu ainda vou mostrar o e-mail que eles mandaram pra mim e vou falar o quanto que eles queriam pagar pra mim pra poder trabalhar pra eles. Trabalhar pra eles não. Quem trabalha em cassino vai lá pra Las Vegas, né? Eu não tô servindo nem pra limpar o teto da Las Vegas. Pra tirar a teia de aranha da beira do canto ali, ó. Não tô servindo. Minha idade já não permite mais. Mas então, eu vou contar tudo pra vocês, Fubá. Aqui nesse vídeo, pra vocês verem que, ó, vocês me estivem, que eu sou honesto. Eu não passo qualquer coisa aqui pra vocês. Então vocês me estivem. Antes de começar a falar, Fubá, se inscreva no canal. É importantíssimo que você se inscreva. Não assiste vídeo clandestino. Não seja coração peludo. Se inscreva mesmo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Que o YouTube vai entuschar mais vídeo no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos. Então, o que que tá acontecendo, Fubá? Que eu fiquei sabendo por boca dos outros na internet. Eu tô caçando a notícia que dei vocês aqui pra poder passar. Tem uma plataforma de jogo, né, de cassino online. Vocês não conhecem cassino, apesar que eu não sei se vocês conhecem cassino, gente. Porque quem conhece cassino é gente rico. Pobre conhece o jogo do bicho. E o pobre, quando quer jogar, ele vai numa esquina, querido. Ele conversa com o outro. Olha que vê, tá jogando. E baseado no sonho dele ainda. Que pobre, ele joga baseado no que ele sonhou. Ele sonhou com a vizinha, ele joga na cobra. A mulher sonhou com a amante do marido, ela joga na vaca. O homem sonhou que tava levando cabeçada a noite inteira, joga na cabrita. Tem cabrita no negócio? Sonha que nada tá dando certo na vida. Ele joga na zebra, porque daí deu zebra. É assim que funciona, Fubá. Lembra da zebra que tinha no Fantástico? Você lembra da zebrinha? Um beijo vazio, vocês vivem. Mas, daí o que que acontece? Aliás, cassino no Brasil, esse jogo de azar, é tudo proibido, né, Fubá? Agora eu fico me perguntando, se jogo de azar é proibido, como que pode ter telecena? Como que pode ter a loteria? A loteria é jogo de azar também, né? Não tem via ou pode tudo ou não pode nada. É isso que eu fico pensando. Apesar que diz que jogo do bicho é proibido, mas, olha, eu tenho uma amiga que ela criou cinco filhos no jogo do bicho. E a filha já tem uma meta, já tá sendo criada no jogo do bicho também. Apesar que eu penso assim, cada um faz o que quer com o seu dinheiro, né, Fubá? Eu já vou contar pra vocês o porquê que eu sou a favor, eu sou a favor, eu não sou contra. Mas eu vou contar pra vocês daqui a pouco o porquê que eu não fiz a propaganda do Blaze pra vocês. Apesar de ser a favor. Mas calma aí. A parte que eu tava mesmo, gente do céu, que eu sei se fica uma falação aqui, eu esqueço qual que eu tô falando do vídeo. Então, eles mandaram um e-mail pra mim perguntando se eu queria fazer a propaganda deles. Eu fiquei animado, mais ou menos animado, porque eu não sabia o quanto que eles iam pagar. Eu achei que ia dar um quentão pra mim, uns 600 reais. A hora que eu vi o valor, falei, meu Deus do céu. Porque segundo o que eu vi aqui na internet, gente, isso é coisa de internet. Que a Blaze ofereceu 200 mil reais pro Felipe Neto fazer os vídeos da Blaze. E diz que é mais ainda. Assim, por baixo. Imagina você receber 200 mil reais, Fubá. Só pra você falar pra alguém assim, viu? Joga o jogo de azar, Bobá. Gasta o seu dinheiro, moça o seu dinheiro no cassino. 200 mil reais, Fubá. Diz que ofereceu pro Felipe Neto. Imagine, eu vou ser sincero, se eu oferecesse 200 mil reais pra mim, eu falar pra vocês, jogue. Ai, fechava até o zóio. Falei, jogue, jogue. Imagina 200 mil reais, arruma a vida da gente. Dá pra comprar uma casa. Então, não é pouco dinheiro, Fubá. E daí, eles mandaram um e-mail pra mim. Vou mostrar aqui o e-mail que eles mandaram. Veja só como que foi a abordagem. Ai, abordagem, olha. Eu me chamo Vitor e faço parte da agência. Vimos o seu canal no YouTube e temos interesse em fazer um orçamento para uma divulgação. As marcas são as seguintes. O que tá em vermelho, Fubá, é que eu cobri pra vocês não verem, porque eu não tenho dinheiro pra estar pagando processo uma hora dessa. O que tá em amarelo, você veja que aqui, ó, tá escrito aqui, ó, Blaze tá em amarelinho. Não fui eu que coloquei esse amarelo. Esse amarelo vem no e-mail já pra gente chamar a atenção. Falei, nossa, eu vou trabalhar pra Blaze? Que finíssimo, como estamos? E daí, Fubá, teve mais um e-mail aqui que mandaram pra mim. Deixa eu mostrar pra vocês. Olá, sou o Glauco e faço parte do time da agência... Estamos divulgando a campanha publicitária junto ao YouTube para a plataforma de jogos esportivos 1Win através de influencers e criadores de conteúdos digitais de diversos segmentos. Seu canal nos chamou a atenção. Gostaríamos de oferecer uma oportunidade de negócio e anunciar com você. E daí, Fubá, eu entrei. Lógico, você acha que eu não ia entrar em contato? Eu entrei, né? Porque, Fubá, eu comprei carro e tem que pagar o bendito do carro, né? Fiquei pensando assim, meu Deus, era começo do ano e tinha os licenciamentos, essas coiseiras de carro aí. E eu tão sem dinheiro que tava. Falei assim, ah, eu vou dar uma olhadinha, ver quanto que é. Apesar que já tinha decidido que eu não ia fazer propaganda. Mas daí, Fubá, a hora que eles falaram o valor pra mim, me balanceou o coração. Porque eles falaram que ia pagar 5 mil real pra mim. Eu falei, 5 mil real, meu Deus do céu? Já paga toda essa documentação de carro, essa coisinha? Mas assim, eu me senti ofendido, sinceramente. Porque pro Felipe Neto ofereceram 200 mil real. Pra cadela aqui só 5 mil? Quer dizer, eu não tenho valor no mercado? Eu me senti uma mochiba no açougue? Me senti uma paçoca na doceria? Eu me senti um pivô no meio da dentadura? Eu falei assim, gente, mas será? Eu só tô valendo 5 mil real? Mas daí, o que eu fiz, né? Tem um negócio que eu aprendi na internet, que a gente não pode desfazer das agências. A gente não pode desfazer das campanhas das marcas publicitárias. Daí eu joguei nas costas do 6. Quem me persegue lá no Instagram viu. Eu respondi o e-mail e fez assim, vou até achar aqui. Eu sinto muito, adoraria cooperar com vocês, mas meu público não recebe bem jogos de azar. Ou seja, eu taquei nas costas do 6, gente do céu. Vocês estão aí me assistindo? O que é uma amizade dessas que não aguenta uma culpa de vez em quando? Eu falei que eu só não faria porque o 6 não recebia bem. Mas na verdade é que eu, né? Que é pra não ficar ruim com as agências, nem com as empresas. Mas a verdade é que eu não acredito. E por que eu não acredito, fubá do céu, dessas empresas de jogo? Porque não é igual uma roleta, você vai lá no parque, né? Nas quermessas, você roda a roleta e aonde que parar dá o dinheiro. É uma roleta digital, ou seja, um robozinho. É um aplicativo de celular, essas coisas. Então, eles podem programar o aplicativo pra não deixar vocês ganhar. Que é o que tá acontecendo agora com a Blaze. O escândalo que eu vi na internet é que descobriram que estão realmente trabalhando desse jeito. Que eles dão uma pro povo e vai ganhar, a hora que o povo anima. Que fala assim, ah não, agora eu vou comprar carro, vou comprar casa, vou comprar tudo. A hora que o povo tá iludido, eles perdem tudo. E daí o povo fala, não, meu Deus do céu, eu preciso ganhar. Daí o povo vai lá e joga mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. A hora que vê, tá até que a cueca, as calcinhas furadas. E não consegue recuperar. Daí só chora e arranjar de dedos. Daí o que o povo faz? O povo vai lá no site do Reclame Aqui e começa a reclamar. Lá, sabe aquele site que você reclama da vida? Da vida não, reclama da vida, você vai pras vizinhas. Reclama das empresas? Então foram lá reclamar do Blaze e dessas plataformas. Daí vocês falam assim, ué, mas jogaram e acham que tem direito de reclamar? Não é bem isso, o que que tava acontecendo? Às vezes um ou outro ganhava. Só que na hora de receber, eles não conseguiam receber. Ou seja, os que perdem já babau, já não tem mais o que fazer. Mas os que ganham, não conseguem receber. Daí que eles vão no site do Reclama Aqui e ir lá reclamar. Só que a Blaze não diz que não respondia ninguém. Diz que não responde, não tá nem aí, não quer saber. Diz que é um enguiço, fubá do céu. Daí foram ver, tão acusando a Blaze de fazer falsidade, essas coisas. Gente, tá um batatá, vocês nem imaginam a situação que tá. Eu já desconfiava que fosse assim, fubá. Porque uma vez lá em Sorocaba, eu tinha 300 reais na minha conta. Só isso que eu tinha. E eu precisava de dinheiro. E eu vi uma plataforma dessa, de joguinho, que ganha dinheiro rápido. Falei, meu Deus do céu, eu preciso. Dos 300 reais, eu tirei 100 e investi ali. E daí o que aconteceu? A hora que eu fui ver, eu ganhei 120. Falei, não acredito que eu ganhei 120. Investi mal pouco, ganhei 150. Falei, não acredito que eu ganhei 150. Depois disso, fubá, foi só ladeira abaixo. Fui perdendo 150, 120, 80, 90. A hora que eu vi, eu tava com zero real. Falei, meu, gente, eu perdi tudo. Ai, eu me sinto liso, fubá. Daí nessa hora, deu uma freada. Falei, não, não posso colocar mais 100. Se eu perdesse mais 100, eu não vou ter nada na minha vida. E daí, nesse dia, eu desconfiei que essas plataformas fazem isso mesmo. Eles enganam as pessoas. E quando eles chegaram em mim pra fazer a propaganda... Vocês acham que eu não fiquei com vontade? Fiquei morrendo com vontade. Eu tava precisando. Era 5 mil reais na minha conta. Não era 200 reais do Felipe Neto, que eu tô chorando sangue de inveja dele. Mas era 5 mil reais na minha conta pra falar que vocês iam ganhar dinheiro. Falei, não, é demais. Eu não posso jamais enganar as pessoas que assistem o meu canal. Sou a favor do jogo, fubá? Sou a favor. Eu acho que cada um deveria fazer o que quer do seu dinheiro. Quer ir no cassino jogar? Vá. Quer jogar bicho? Vá. Quer jogar telacena? Vá. Porque todo mundo sabe que é jogo de azar. Você pode tanto ganhar quanto você pode perder. Mas desde que seja, como que eu posso dizer, um jogo honesto. O jogo do bicho tá lá. Que deu do bicho dá. Não tem perigo de dar vaca a hora que você vai ver. Espinta e vira que fala que é onça. Não tem perigo de dar cobra a hora que vai ver. Está a casinha na cobra e fala que é dragão. Só que essas plataformas mentem. Então jamais eu falaria pra vocês assim. Vá. Jogue aqui nesse joguinho. Jogue no foguetinho. Jogue no jogo do carrinho que vocês vão ganhar o dinheiro. Eu me sentiria um lixo se eu fizesse isso com vocês. Eu passo a puro. Eu passo o perrengue. Mas jamais faria isso com vocês. Então, fubá. Eu sou a favor do jogo de azar, né? Tanto é que tem lá Las Vegas. Nossa cidadona cresceu. Dá emprego pra todo mundo. A turma trabalha naqueles cassinos. Isso vai pular pra cima. Os ricos que vão lá gastar dinheiro. Aliás, esse pobre vai gastar dinheiro em algum lugar desse. Porque além de não ter dinheiro, não tem juízo, né? Não tem um gato que puxava pro rabo que ia no cassino. Cria vergonha na cara, né? Agora quem é rico, fubá. Tem que gastar dinheiro. Tem que divertir. E dar emprego pros pobres. Eu acho que é assim que tem que ser. Mas eu não sou a favor desse joguinho. Porque eu acho que é esmente. Eu acho que o robozinho lá tá programado pra comer dinheiro do povo. E quando o povo ganha um dinheiro que dá alguma coisa, eles não pagam. E daí como que faz? Eu nunca, jamais, eu ia fazer isso com vocês, fubá. Então eu vim aqui esclarecer pra vocês que tô precisando de dinheiro sim. Mas eu não vou fazer propaganda de jogo de azar. Nem enganar vocês nunca nesse Brasil. Porque vocês são muito importantes pra mim. Eu jamais faria isso, tá bom? E o dia que eu fizer uma propaganda aqui vai ser de uma empresa séria. Vai ser uma empresa que eu acredito. E vai ser... Eu não engano vocês, fubá. A mãe deu uma educação pra mim. E eu não faria isso com quem me assiste todo dia. Bom, esse é o vídeo de hoje então. Espero que vocês tenham gostado. Vocês tenham... Não sei se vocês se divertiram. Mas, né? Eu tô passando aqui o meu modo de dizer da visão desse jogo de azar. Ainda mais que o assunto tá aqui em alta. Vai que dá mais visualização. A gente não que se sabe, fubá. Embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Dá uma fuçada como quem não quer nada. Tô coçando de eu voltar a fazer a propaganda do joguinho de azar, mas, né? Mentira, eu não tô coçando nada. Eu já conformei. Aqui do lado tem dois vídeos que eu vou assistir esses dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá. Não gasta o seu dinheiro, viu? Olha, avisar vocês estão. Tchau, até o próximo vídeo.